Outro dia eu gostei pra vocês da janela do meu ônibus, é, do meu não, né, Jerusalém. Agora eu vou mostrar da janela do carro, ok? É bem mais rápido, não é não? Olha que linda a Jerusalém. Ok, ok. Ok, ok. Ah, ok. Say, what you want? Open. No, what you want, what you want? Ok. Ah, ok, let's open here. Ok. Thank you, my god. Ah, what, how you say for me? Um, 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 um. numa tarde dolente de terça-feira, Jerusalém.